Americano estreia goleando na Copa Rio, Roxinho também faz bonito e goleia no Parque Leopoldina. Flamengo empata com Santos na Vila, mas pode perder a liderança hoje. Fluminense manda bem no Maracanã e derrota o Verdão. Botafogo recebe a Chape hoje no Rio, à noite. Depois da prata nas Olimpíadas Especiais de Chicago, futebol feminino retorna a campus. Tudo isso agora no Esporte Total, da Terceira Via TV. A décima rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta ontem com dois jogos de cariocas, sendo que no Maracanã o Fluminense acabou mandando muito bem. Derrotou a equipe do Palmeiras por 1 a 0. Foi a segunda vitória consecutiva do time tricolor sob o comando de Marcelo Oliveira. O único gol do jogo foi marcado por Gilberto, aos 42 minutos do primeiro tempo. O jogo teve 22.827 espectadores. E o time tricolor resistiu bem à pressão do Palmeiras, garantindo a vantagem no placar. O veterano zagueiro Edu Dracena acabou expulso de campo no final do jogo. Técnico Marcelo Oliveira falou à televisão do clube ao final da partida. Na tela. Foi uma vitória fundamental na nossa caminhada por todos os aspectos. Pelos três pontos, pela vitória que gera uma confiança ainda maior nesse início de trabalho, nesse novo momento do Fluminense. E por estarmos jogando contra o Palmeiras, que é um dos melhores elencos aí do Brasil. Um jogo extremamente difícil. E que realmente aconteceu isso que você comentou. No primeiro tempo nós fizemos alguns contra-ataques que geraram oportunidades, mas o Palmeiras também teve oportunidade. E a gente ajustou um pouco a marcação. Como o Palmeiras roda muito os jogadores, tem uma movimentação constante ali no ataque. O Dudu entra por dentro, o lateral passa. Os próprios volantes mudam de posição. A gente estava tendo dificuldade de marcação. Isso foi ajustado. O fato de estarmos em vantagem no placar nos deu essa condição de marcar, tentar marcar melhor o Palmeiras e efetuar contra-ataques. E sair jogando com mais rapidez. Infelizmente nós não escolhemos talvez a melhor jogada de contra-ataque ali, porque pelo menos... Pois é. O Marcelo Oliveira está dando muita sorte realmente no Fluminense. É um excelente treinador, um cara calmo, tranquilo. E o Fluminense, pode ser que eu me engane, vai se dar muito bem com o Marcelo Oliveira. Ontem o Pedro não jogou aquilo tudo que se esperava e não fez gol ele que é o artilheiro do Fluminense e um dos principais artilheiros do campeonato. Alguns jogadores do Fluminense também falaram à TV do clube depois do jogo. Vamos ver. A sensação melhor possível. Graças a Deus consegui voltar. O mais importante com o Vitória. E ainda com o gol meu para coroar. Fico feliz ainda também por ter feito no Maracanã. Minha primeira vez. Sou carioca e para mim isso é uma marca histórica na minha vida. Acho que o Palmeiras é um confronto direto de times que vão brigar lá em cima por vaga na Libertadores. E a gente tem que pensar assim, tem que pensar grande. Porque o Fluminense é grande, então ele tem que jogar contra todos os times da mesma forma, jogando para vencer. E a gente fez isso, conseguiu o resultado e não levou gol. Isso foi importante. Graças a Deus consegui ajudar a equipe aí no resultado e vamos para a casa com a vitória hoje e vamos em busca dos três pontos lá contra o Ceará. Isso é verdade. Primeiro tempo, provavelmente no começo do jogo foi mais difícil ali. A bola muito rápida, o campo liso. Os laterais deles acabou duas jogadas ali que tifam um pouquinho. A bola bateu e correu. Mas deu tudo certo no final. O Júlio fez uma grande defesa. A equipe, depois dessa dificuldade no começo, soube encaixar. Realmente, a equipe também tem muita qualidade. Aqui, bem treinada pelo Roger. Coloca a bola no chão, trabalha muito. Mas a nossa equipe também, hoje, trabalhada pelo Marcelo, bem posicionada, tentando neutralizar. Foi um bom jogo, uma grande adversária e uma grande vitória. Olha aí, enquanto isso, o Flamengo foi a vida famosa e saiu da frente, diante do Santos, com um gol que nasceu de uma cobrança de escanteio, logo com dois minutos de jogo. Cobrança fechada e Everton Ribeiro tocou para a rede do Peixe. Vocês têm os gols aí, não é verdade? Agora, o Santos empatou ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos, com Gabriel Gabigol, depois de jogado individual do garoto Rodrigo, de 17 anos. O jogo teve 11.843 pagantes. O Rubro Negro ainda é líder do campeonato, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo hoje à noite, que vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. Se vencer o tricolor paulista, fica um ponto à frente do Flamengo, que tem de gente torcendo para o São Paulo, é uma barbaridade. O Botafogo só entra em campo hoje à noite, enfrentando a Cháper, 19h30, no estádio Nilton Santos. Além deste jogo, hoje à noite, vitória e esporte em Recife, não, melhor, vitória e esporte em Salvador. América Mineiro, enfrentando o Internacional, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E nas outras partidas de ontem, o Galo Mineiro derrotou o Paraná Clube por 2x0, Cruzeiro 2x0 também. E o Vasco jogou em Casa Blanca, com a LDU do Equador. O Vasco perdeu por 3x1 o jogo válido pela Copa Sul-Americana. O time equatoriano chegou a abrir 2x0 no placar, mas Thiago Galhardo diminuiu no segundo tempo. Porém, já no final do jogo, quando o Vasco pressionava em busca do empate, o time local fez o terceiro gol. Agora o Vasco precisa fazer 2x0 em São Januário, na partida de volta, se quiser passar a próxima fase. A gente manda um abraço para os advogados Ronald Venâncio, torcedor do Goitacás Futebol Clube, assistindo aí o programa também, na rua Gilberto Siqueira. João Manoel Pereira, ex-presidente do Clube Esportivo Rio Branco, que disse, eu só vejo você na televisão agora. Abraço também para o Carlinhos, no Morro do Itaoca, que falou sobre as provas de parapente que são realizadas a partir daquele local. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a Copa Rio. O americano estreou ontem com uma goleada, o Roxinho também goleou. O artireiro Thiago Amaral chega na Rua do Gás. Segura aí rapidinho, é pá e bola.